A CIDADE NO BRASIL 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 EVA DESOBEDECEU A ORDEM E UMA FRUTA ELA PEGOU EVA ACHOU A FRUTA GOSTOSA PARA ADÃO OFERECEU ADÃO SEM SABER DE NADA DA FRUTA TAMBÉM COMEU AQUILO QUE OS DOIS FIZERAM FOI UMA DESTEZA TAMANHA QUANDO VIRAM DEUS CHEGANDO SE ESCONDERAM DE VERGONHA DEUS VIU QUE FOI A SERPENTE E COM ELA FOI FALAR VAS VAI SER AMALDIÇOADA PELO CHÃO VAI RASTEJAR ENTRE VOCÊ E A MULHER A SINA ESTÁ MARCADA VAS INFERROS CALCANHAR SUA CABEÇA SERÁ ESMAGADA DEUS DISSE ADÃO E EVA NAQUELE TRISTE CLAMOR DESOBEDECERAM A MINHA ORDEM PROCUREM OUTRO SENHOR VÃO COMER DO PÓ DA TERRA VÃO VIVER DO TEU SUOR DEUS AINDA DISSE ADÃO O SOLO FOIS CULTIVAR PORQUE VAS FOI FEITO DA TERRA FAIRA UM DIA DE VOLTAR FOI ASSIM MINHA SENHORA NESTE DIA TÃO PROFUNDO QUE EU SALDEI SUA CIÊNCIA COMO A BOLA DO MUNDO SE A SENHORA FICOU SATISFEITA AUTORIZO O PAI BAIXÃO AGACHAR NESSE MOMENTO E RETIRAR ELA DO CHÃO TÁ BOM, ANDRE? ALICIADÃO NÃO SEI NÃO EU FIQUEI COM MUITO ORGULHO NO FUNDO DA MINHA ALMA ELA OS TRES REIS QUE ABENÇOA ELA CONTINUANDO ELA VIVA 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 QUE VEILE A LATA SANTA E TEM A PROMESSA EMPREGADA EU SALDEI ESSAS TRANSLETAS VIVA VIVA Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto